O povo que ousa sonhar, o povo que ousa sonhar, o povo Eu, como conselheiro, como autossistema, sem uso de armas Aborigine, ração faz a vanguarda Conformação, não há dominação Reprocesso, microafores e fara-rimas Atitude, protesto, diferente Aqueles que o próprio Idiroma nega Que enxerga o herói, daqueles que promove a paz com guerras Persegui o talemão pelos afegundos Foi pacífico, mortes causadas Com patrocínio pelos próprios estados Unidos na América Se a Amazônia é o pulmão, vocês estão Bem parecidos a parlamentares Reis, terni e gravata Reduz a alegria do povo em uma cesta básica Com dó, sem meu caráter Minha imagem é de bandido Me nega o lazer, mesmo assim não com o assassino E o galdino Eu sei que sou seu alvo, o tom munição não me acerta Minha mente é revestida de aço Sou Lamarca, eu sou Marighella Natural da Terra Natural da Terra Natural da Terra O ódio e tristeza sequentram em baixa dor Se eu usar de tortura, transforma em alegria e amor Com os pobres, o que consua a direitos ricos Sou cangaceno, nordestino, sou brilhante Sendo hino, não comemora hipocrisia Pensejo, vai ver, sou excluído Sou sem terra, sou pataxó, matalaue Mais de cinco milhões de almas, represento um jovem aqui A dor se aguenta, apulha, as caia, posse, entupir Sou seis alas, mas se preferir, sou a favela Sou escravo numa sonha de sua sequela Sou quem cresceu desconformado com as desigualdades Sou imortal, sou ágil, sou zumbi Os palmares, canhão de consciências apontados ao governo Sou João Cândido, o almirante negro Pulmão brasileiro, defendo cunhas e dentes No jardim de margarida, vivi sempre em Chico Mendes Natural da Terra Natural da Terra Sou ribeirinho, seringueiro, boia fria, capoeiro Sou a coluna que percorre, os estados brasileiros Sou é refugiado, é cinchiado, sou a catira, sou repente Sou forró, sou um gubá, sou o tcheuxi Sou arroz, trofeiro, baião de dois, sarafa até o açaí A puxada, a gente morde o queijo, o piqui Sou mistura, sou mestiço, sou um só Sou a criança, sou adulto, sou avô, sou avó Sou catiga, sou sertão, sou o cerrado Sou pantanal, sou planícies, sou planaltos Sou São Francisco, Amazonas, Parnaíba Sou as nascentes, as correntes, cristalinas Sou as grutas, vida selvagem, pau e flora O cantador, encantador, companheiros e violas Sou instruído, destemido, revoltado, sou a chama Sou mais um louco desta terra, pra ser pitorama Pitorama pra guerra Natural da Terra Pronto pra guerra Natural da Terra Pra viver e defender Resta terra Pronto pra guerra Natural da Terra Pra viver e defender Resta terra Bem-vindo ao Brasil